Fique atualizado com as notícias de hoje, 15 de novembro de 2018 no portal Mii. Suzuki informa recalde 790 mil veículos. Apesar de não terem provocado acidentes, 787.574 veículos da Suzuki, Nissan e Mazda, passarão por reparo gratuitamente. Paquistanês e japonês presos, por exportação de veículos furtados, foram enquadrados pela exportação ilegal. Depois da prisão de quadrilha especializada em furto de carros de luxo, como o Land Cruiser. Passageiros salvam o ônibus de acidente, motorista desmaia ao volante. O ônibus de turismo, foi parado por dois passageiros, depois de perceberem que o motorista desmaiou passando pelo túnel, em Mii. Preso por receber Seikatsu Rogo sem precisar. Sob suspeita de fraude, um homem foi preso por ter sido beneficiário do Seikatsu Rogo sem precisar. Em Haiti. Mais um caso de consumo de álcool antes da viagem, por piloto de companhia aérea japonesa. O piloto disse que havia bebido 7 latas de 500 mililitros, de cerveja entre as 15 horas e 19 horas no dia anterior à sua viagem. Que partiria de Tóquio com destino a Hokkaido. IKEA anuncia a primeira loja urbana, em Tóquio. A IKEA Japan anunciou que estreará a primeira loja em área urbana. Saiba qual foi o local escolhido. Três chineses presos, suspeitos de roubo de 36 milhões de ienes. O roubo ocorreu em maio deste ano, em Tóquio, e a polícia estava à procura dos ladrões. Projétil do morteiro, da força de autodefesa, quase atinge carro de civil. Durante o treinamento da força terrestre de autodefesa do Japão, em Shiga, um projétil foi para fora e indiretamente atingiu um veículo. Japão é eleito o destino do ano 2018, por famosa revista de viagens americana. A revista celebra a rica história do país. Número incrível de atrações turísticas diversas, gastronomia peculiar e contínuo aumento de visitantes internacionais. 69ª edição do Corrako Tagacenda N.I.D.K. Lista dos artistas. A tradicional competição musical de final de ano da estatal N.I.D.K. Acontece anualmente na noite de 31 de dezembro. Veja a lista. Pingente de Maria Antonieta é adquirido por 4,1 bilhões de ienes. Maria Antonieta, rainha da França, era uma apaixonada por diamantes e pérolas. Um pingente foi arrematado por bilhões de ienes. Barcos pesqueiros colidem no mar do Japão. A guarda costeira do Japão, disse que nenhum membro da tripulação de ambos os barcos ficou ferido. Chalé com tema Hello Kitty. Um chalé foi inaugurado em Awadi, ilha da província de Hyogo. Com altas expectativas de que ele atrairá muitos visitantes. Feriado de 10 dias agita setor de viagens, já com reservas. Assim que foi anunciada a aprovação dos 10 dias de feriado do ano que vem, a reação para reservas de viagem foi imediata. Japonês morre perto do Monte Everest. O outono é uma temporada popular para trekking no Nepal. Entre setembro e novembro, dezenas de milhares de praticantes passam pelas rotas na região do Everest. Suspeito do assassinato do presidente da fábrica de Patinco. O corpo do presidente foi encontrado em 25 do mês passado, mas ainda não se sabe quem foi o assassino. Polícia divulga a imagem. Hilton de Fukuoka nega a hospedagem para o embaixador de Cuba. O embaixador de Cuba e um funcionário não puderam se hospedar apesar da reserva ter sido confirmada. Alegou cumprir lei americana. Desastres naturais afetaram o crescimento econômico do Japão. O Japão sofreu vários desastres naturais no verão deste ano, incluindo uma das piores inundações em décadas, terremoto e tufão mortais. Homem morre após queda na montanha, em Yamanashi. O homem saiu de sua casa de carro, na tarde de segunda-feira. E como ele não voltou naquela noite, a família entrou em contato com a polícia. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.